Música Medalha de ouro nos jogos pan-americanos de 2007, campeão sul-americano, hexa campeão brasileiro. O maior nome do wakeboard nacional é Marcelo Giardi, mas pode chamar de marreco. Com forte espírito 4x4, hoje ele é um dos principais responsáveis pela evolução e divulgação do esporte no Brasil. Antes de perguntar como é que começou a tua história no wake, tem uma pergunta básica. Alguém no Brasil sobrevive do esporte como você? Na verdade sou eu mesmo. Tipo, falar, não preciso fazer mais nada, só andar de wake, sou eu. Comecei a esquiar, de esqui aquático, desde 5 anos de idade, meu pai esquiava, meu tio. Só que aí não existiu o wake, né? Daí com 14, foi quando eu comprei minha primeira prancha, ganhei meu primeiro título em 98 e foi indo. O interessante de ver, marreco, é que nas competições, claro, é muita gente jovem que compete, mas os pais ficam super ali torcendo, então eles colocam toda a expectativa nos filhos. É, com certeza, isso é uma coisa que é um problema. Até que é legal o pai incentivar muito, mas às vezes ele põe muita pressão no moleque e acaba o moleque às vezes até desencanando, fala, muita pressão, não vou andar. Como é que a tua vida migrou para o wake? Não, foi, então, como eu esquiava desde 5 anos, eu era viciado em esqui mesmo. Eu ficava tentando dar o mortal com o esqui, dar a cambalhota. E tentava, 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 até que um dia eu vi um cara com o wake, era o Pamio, passou e deu três cambalhotas, assim, na minha frente, no outro barco. Eu falei, nossa, é essa prancha que eu preciso. Meu tio me incentivou muito também, falei, tio, você me der, meu, metade da prancha, eu falei, pago metade, você me dá metade, eu vou acertar o mortal em um mês. Daí que virou marreco. Aí ficou, ah, você vai marreco, não acerta, aí ficou marreco. Só que aí depois que eu acertei o primeiro, daí foi, deslanchou. A partir de que idade teus alunos, eles podem começar a praticar o wake? Ah, eu falo, se souber nadar, souber nadar legal, eu já dou aula, mas é difícil. A criança muito nova, você põe ela na água, numa represa, assim, fica com medo. Então, acho que a partir de 5, 6 anos, eu já estou ensinando. Depende muito da criança. E você considera o wake um esporte perigoso? Porque são muitas manobras altas. O que eu sempre falo para os alunos, tudo, é aprender passo a passo. É o que fala, você não pode correr antes de aprender a andar. Em 13 anos de carreira profissional, Marreco já viveu momentos marcantes de superação. Poucos meses antes dos Jogos Pan-Americanos de 2007, ele precisou operar o joelho e passar por um intenso processo de recuperação. A volta por cima de Marreco e a vitória no Pan se tornaram um marco para a história do wakeboard brasileiro. Sete meses atrás, eu estava fazendo uma cirurgia de joelho. Hoje eu estou com ouro, assim, foi sem dúvida um momento de superação. Eu acho que foi da minha cabeça acreditar. Já que a sua vida é cheia de superações, para você o que é ser 4x4? Ah, é você acreditar no que você está fazendo. Fazer tudo com muito gosto, muito amor, assim. Não adianta você falar, ah, eu quero andar de wake porque eu quero ser o campeão do mundo. Beleza, você pode ser o campeão do mundo, mas você não vai ser uma pessoa feliz. Você tem que andar de wake porque você gosta de estar atrás do barco, de estar com seus amigos. E se você, por tudo isso, conseguir ser campeão do mundo, irado. Esse aqui, então, é o equipamento para praticar. Explica para a gente como é que usa cada um. É, então, é o seguinte. Esse aqui é o cabo, que é onde você é puxado, a manete. Que é onde você segura, daí tem o cabo que vai amarrado no barco. Tem quantos metros? Ah, depende muito da pessoa. Ele começa em 18 metros. Para quem é mais iniciante, eu ando com uns 24 metros de cabo. Tem o colete salva-vidas, que é... Isso é imprescindível. Muita gente, eu vejo, ah, vou andar de brincadeira, vai sem colete. É perigoso. E o mais importante mesmo é a prancha, né? Que é a ferramenta de trabalho, a gente fala. Então, a prancha, ela é... Ela tem vários tamanhos, tudo depende do tamanho, conforme o seu peso e altura. A minha, por exemplo, tem duas quilhas. As quilhas são pequenas, diferentemente do surf, porque no wake você é que nem no snowboard, você usa muito a borda da prancha. Bom, equipamento pronto, agora é hora de dar o show, então. Vamos lá, vamos tentar, né? Treina pra isso. O legal mesmo, falando de tudo do esporte, mas o legal mesmo é entrar na água e mandar as manobras. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Conhecer as belezas do deserto do Atacama é uma aventura fascinante. Você já imaginou isso tudo em um 4x4? Denise e Ricardo comemoraram 25 anos de casados em 2005. E para comemorar, decidiram viajar, assim, sem destino, a bordo de um Pajero Full. Participantes assidos dos ralis da Mitsubishi, eles conversaram com o MIT TV e contaram como foi explorar o deserto do Atacama a bordo de um 4x4. O objetivo da gente é ficar 15 dias no Atacama. E aí nós fomos, então, para Atacama, 15 dias. Aí chegando lá, Ricardo falou assim, vamos dar mais uma subidinha? A gente vai chegar até Iquique. Aí falamos assim, né? Então a gente vai até Iquique. Aí de Iquique passamos uns dois dias lá. Estava muito bom. Aí Ricardo falou assim, vamos pegar todo o litoral, então, e vamos descer até Santiago. E aí nós fomos pelo litoral todo, né? Da Cordilheira, dos Andes, e chegamos até Santiago. A viagem foi ficando boa. O passeio estava gostoso. E o que começou como uma viagem de 15 dias para conhecer dois países se transformou em uma aventura de 62 dias que passou por cinco países. E de lá, a gente conversando com as pessoas, todo mundo falando que o interessante seria conhecer os lagos andinos. Então nós falamos, ligamos para casa, né? Todo mundo falou, pode ficar. Ligava para os amigos, todo mundo fala, aproveita. Então nós falamos, o carro estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Estava na terra estranha, mas com maior conforto, apesar do carro estar bastante cheio, né? Então a gente seguiu até os lagos andinos, voltamos para Bariloche. Lá em Bariloche, alguém recomendou a gente para ir até Ushuaia. Nós ficamos com medo, o carro não estava dando problema, tudo estava dando certo, a família toda bem. Nós atravessamos a Patagônia e fomos até Ushuaia, que é a cidade mais austral do mundo. Viemos subindo, fomos para Punta Arenas, no Chile, fomos para Perito Moreno, que é uma geleira maravilhosa e em movimento, né? Ela vai quebrando. Visitamos os pontos principais, voltamos para Puerto Madrinho, Buenos Aires, voltamos para Uruguai, voltamos para Argentina, fomos para Paraguai, voltamos para o Brasil. A gente saiu aqui dia 26 de dezembro e chegamos só depois do carnaval. Estender o passeio e conhecer outros destinos foi deixando o roteiro do casal cada vez mais inusitado, mas sempre com conforto, segurança e a garantia de que a bordo de um Mitsubishi a aventura fica completa. Nenhum problema mecânico, nenhuma troca de peça. Fizemos duas revisões no meio do caminho, só mão de obra, precisou tudo verificado, checado, tudo perfeito. A gente fez a revisão do carro na concessionária e a gente já tinha alguns pontos de oficinas até autorizados para a gente poder utilizar, né? E foi muito bom de não precisar disso. Nosso carro era a nossa casa, né? Então a gente tinha tudo dentro do carro. A gente morava dentro do carro, né? Praticamente, era 24 horas direto. Aí chegamos em casa e a gente sentiu um pouco assim, deslocado, né? De tudo, do ambiente, da nossa casa. Já viveu aventuras inesquecíveis como essas a bordo do seu Mitsubishi? Então mande um e-mail para o MITTV4x4, arroba gmail.com e conte a sua história. Nossa vida é 4x4.